Por onde anda essa menina, hein? Cadê essa menina linda? Gente do céu, vamos aqui, ó. Temos aqui um pedido muito especial de ajuda. Minha gente, acontece que a Belinha, cadê a Belinha? A Belinha, você vê aí, é essa belezura da raça Poodle. A Belinha tá desaparecida, gente, tem mais um mês, hein? E como é que faz? A tutora Solange, ela conta aqui pra gente, né Solange, emocionada, que a filhinha dela, da Solange, está triste demais, inconsolável. Ela chora muito sentindo falta da Belinha, que é uma amiguinha, assim, é uma coisa linda na vida da filha da Solange, entende? A cabelinha foi vista pela última vez na Travessa Monte Castelo, no bairro 18 do Forte, aqui em nossa capital. E uma coisa interessante, veja aí, a Solange, inclusive, ela está oferecendo uma recompensa de 2 mil reais. Vou repetir, uma recompensa de 2 mil reais pra quem encontrar a Belinha. Por favor, se você encontrar a Belinha, por favor, entra em contato com o número, o 9, tá aí, ó, 99193320. Eu vou repetir, 9, 99193320. Só lembrando que tem toda essa carga emocional. Você sabe, eu sempre falo, a paixão, o amor que eu tenho, o incondicional para com os animais. E quando alguém perde um animal, né, ele some, desaparece, é terrível. É um drama impressionante, mas só que trata-se de uma menininha que está à procura da Belinha, 999193020. Belinha, cadê você, Belinha?